O Fogo Vulcantrail é já este fim de semana na Ilha do Vulcão. A edição de 2022 vai ter a presença da Nata do Trail Mundial da equipa Salomone, que por estes dias realiza o seu campo anual de treino em Santiago, com continuidade na Ilha do Fogo. A apresentação do evento foi feita esta tarde na cidade da Praia pelo ministro do Desporto, Carlos Monteiro, e contou com a presença de convidados e atletas das equipas em prova. A Salomone Trail Camp arrancou no dia 3 de abril na Ilha de Santiago, trazendo para Cabo Verde a Nata da modalidade, entre elas, a número 1 mundial do trail feminino, a americana Corté da Walter. Já no final da visita à Ilha Maior, agora é tempo de arrumar as malas rumo à Ilha do Fogo, onde participa no Fogo Vulcantrail nos dias 9 e 10 próximos. Esta tarde foi feita a apresentação oficial da prova, na presença dos atletas da Salomone e das equipas nacionais que vão participar na prova ao redor do Vulcão do Fogo. Uma prova que Cabo Verde tem as condições certas para competições internacionais de elevado patamar. O facto de estarmos aqui hoje, da forma que estamos, com esta sala cheia, com atletas nacionais e atletas internacionais que a seguir vão fazer um treino conjunto, é prova de que há espaço para este projeto, há espaço para os atletas nacionais e há espaço para este projeto ser também um projeto internacional. Mas também Thibaut Baronien, um campeão francês apaixonado pelas ilhas e outros grandes nomes do trail mundial, que por estes dias tem promovido Cabo Verde e suas trilhas a milhões de seguidores da Salomon como equipa, mas também em páginas individuais dos atletas. Um momento especial para Cabo Verde e amantes do trail, na opinião de Carlos Monteiro, que fez a abertura oficial do Fogo Vulcão Trail. Depois de ouvir a opinião dos especialistas da equipa Salomon, Carlos Monteiro não teve dúvidas em declarar a intenção de Cabo Verde em receber em 2023 a Golden Challenge, a maior prova do trail mundial. A Salomon organiza vários circuitos ou várias competições durante o ano, etapas, e depois, mais ou menos no final do ano, em outubro, tem a sua Golden Challenge Final, que reúne os melhores e faz isso. Depois escolhe os países onde faz essa Golden Challenge e nós queremos ser nós a receber em 2023, porque essa aposta no trail é uma aposta que, como todos têm testemunhado, não se resuma a uma narrativa, não se resuma a palavras. Nós acreditamos que era um produto com futuro e entramos no início com o orçamento do Estado a 100%, trazendo os parceiros, empresas públicas, sensibilizando as empresas para a importância que o trail poderia ter para Cabo Verde no futuro. E hoje, para o início da primeira etapa de 2022, conseguimos associar ao fogo Vulcão Trail, ter aqui a realização do campo de treinos da Salomon, o que, se calhar hoje, o país não sabe o que isso significa, qual é a importância disso. Mas em pouco tempo vai conseguir dimensionar a importância de ter aqui esse campo de treinos, de ter aqui os nomes que temos aqui hoje, para nos posicionarmos como destino internacional de trail, para conseguirmos aprimorar a diversificação do produto turístico que nós oferecemos, porque o trail tem essa componente, para além de competição desportiva, é também um produto turístico e Cabo Verde, enquanto o país investe na diversificação. Diversificação que não faltou, numa corrida de 10 km pela cidade da praia, entre os atletas, um momento de partilha de experiências e amizades que vai continuar durante toda a viagem e o fogo Vulcão Trail.